Pandemia abala ranking das cidades onde se vive melhor. Auckland, na Nova Zelândia, lidera. O índice Global Liveability Index 2021, destacou a resposta contra a Covid-19, o acesso ao sistema de saúde, a taxa de vacinação e a evolução do número de casos e mortes pelo coronavírus na mudança dos resultados. A pandemia mexeu com o ranking de cidades onde se vive melhor, com metrópoles europeias em queda, e Austrália, Japão e Nova Zelândia na liderança graças às medidas rápidas e eficientes contra a Covid-19, de acordo com um estudo da Economies Intelligence Unit, EIU. Auckland, uma das principais cidades da Nova Zelândia está no topo do estudo anual encomendado pela revista The Economies, sobre as cidades onde se é bom morar, de acordo com a edição de 2021 publicada nesta quarta-feira, 8. Veja quais foram as cinco primeiras colocadas. Leia também. Auckland subiu ao topo do ranking por conta da sua abordagem bem-sucedida contra a pandemia, que, permitiu que a sociedade permanecesse aberta e a cidade tivesse um melhor desempenho em termos de educação, cultura e meio ambiente, destaca o estudo. A publicação britânica informou que além da resposta à Covid-19 e o acesso ao sistema de saúde, o Índice Global Livability Index 2021 também levou em conta a taxa de vacinação e a evolução do número de casos e mortes pelo coronavírus. Segundo o estudo, as cidades europeias tiveram um desempenho particularmente ruim. Na edição deste ano, Viena, capital da Áustria, que figurou como a cidade mais bonita entre 2018 e 2020, caiu para o 12º lugar. Hamburgo, na Alemanha, caiu 34 posições, e está hoje na 47ª, a capital italiana foi outro exemplo de como a pandemia afetou sua atratividade, Roma, a Cidade Eterna, caiu 21 posições e ocupa os 57 graus lugar no índice elaborado pela publicação britânica. O estudo menciona que a pressão sobre os recursos hospitalares aumentou para a maioria das cidades alemães e francesas, e restrições aos deslocamentos e reuniões limitaram a oferta cultural. O aumento mais significativo foi registrado por Onolulu, no estado americano do Havaí, 14º no ranking, subindo 46 lugares graças a grandes avanços na forma de conter a pandemia e implantar o programa de vacinação. De acordo com o estudo, Damasco continua sendo a cidade onde a vida é mais difícil por causa da guerra civil de mais de 10 anos na Síria. Caracas é a pior cidade da América Latina no ranking ocupando a 131 graus lugar entre as 140 cidades analisadas. Para o futuro índice, a publicação adianta que a recuperação de muitas cidades como um bom lugar para se viver vai depender dos riscos que representam em relação à pandemia, da capacidade de controle do coronavírus combinada com vacinação, testagem, rastreio e medidas de isolamento.